Pão com ovo Ovo dentro do bacon E tem um pouquinho de queijo também Aí você recheia da forma que você quiser O que tem que ter é o pão e o ovo Tá bom? O resto é criatividade Beleza? Então vamos lá? Foco no forno e vem Temos aqui um pão francês Ele está amanhecido Eu acho que para as receitas O pão francês ficar amanhecido fica melhor A gente vira ele de pé aqui E vamos Cortar essa tampinha aqui Pega a faca lá Dá uma cortada O mais reto que você puder Beleza, vai ficar essa Essa basezinha Aí você vem acertando aqui Vai fazer tipo uma cestinha Né? Porque é aqui que vai ficar o ovo, né? O ovo O queijo, o bacon O que você quiser aqui nesse meio Tá? Presunto fica bom também Olha lá Ele deu uma caidinha fora Aqui você dá uma acertada, ó Já ficou legal, ó Feito isso Você pega o outro pedaço de pão Que você corta aqui também, ó A tampinha do pão, né? Por que que você vai fazer isso? A hora que você tiver com o ovo aqui dentro Você vai ficar, ó Molhando e comendo, entendeu? Olha lá Aqui temos dois pãezinhos, né? O que que eu vou colocar no fundo aí? Eu vou colocar no fundo Parmesão, tá? Olha lá Pode colocar presunto Põe o que você quiser Estou colocando parmesão para dar um gostinho aí Agora vou colocar o ovo Vou colocar o ovo aqui dentro Pode ser direto Como eu já fiz o teste, eles não estão estragados, né? Põe o ovo com todo cuidado, ó E sempre um pouquinho Mas não tem problema A hora que começar a esquentar ele vai solidificar, né? Complementa um pouquinho de sal Só um pouquinho, tá? Se não quiser também Um pouquinho de pimenta doer Aí vai do gosto também Então viramos o nosso pão aqui E lembra aquela casquinha da tampinha? A gente coloca aqui, ó Tá bom? Porque a gente vai Pegar essa tampinha E tchutchá aqui No ovo Para comer Entendeu? E agora a perdição, né? Vamos colocar bacon Coloca assim Vou fazer uma Casinha aqui, ó Vamos levar a passar? Vamos levar aí de 20 a 25 minutos, né? Aí você escolhe Que é o ovo um pouquinho mais durinho Mais molinho Você vai regulando isso com o tempo, tá bom? Vamos lá? E aqui está, pessoal Nossos ovos assados com bacon Dentro do pão francês Ó! Demais, hein? Horrível, que nem eu falei Geminha Geminha Com bacon Ó! Dentro também Muito bom, né? Hum! Aí, ó! Aí depois que você pega aqui Acabou pra tchutchar aqui a gema Ó! É a parte do queijo Muito bom, hein? Sem palavras, pessoal Até a próxima Não vou, não Vou continuar comendo aqui, ó Hum! Hum! Hum!